Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A gerência da unidade da Corsan de TAPES informou que a primeira fase da obra de substituição da rede de água da Avenida CIS Brasil já ultrapassou 80% da conclusão. As equipes trabalham desde o início de dezembro substituindo a rede, que chega a ter mais de 20 anos em alguns pontos, colocando agora um sistema novo e mais seguro. Além de dar maior vazão para a água, o que resulta em uma melhora na qualidade do atendimento no serviço. Na próxima semana, poderá haver interrupções no fornecimento de água da região, para que haja a ligação do sistema, e os desligamentos serão informados previamente pela companhia. A segunda fase da obra deve começar em março deste ano, após a temporada de verão, e irá ser realizada no trecho da Avenida, entre a rua Otávio Job e a rua João Ataliba Wolff. .